Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês, gente? Hoje é quarta-feira, tô me arrumando pra levar de olhar no médico. Ela tá ali, tá escovando os dentes, ó. Ela tá meio escuro, mas ela tá ali. Mas, enfim, tô terminando de me arrumar. Tá um frio, tá um vento bem gelado. O tempo tá nublado. Vamos ver se você consegue escutar os barulhos do vento. Esse é o barulho do vento, a noite inteira. Tá certo que eu abri um pouquinho pra vocês ouvirem melhor, mas, ó, fechando a janela ainda fica, ó. Mas, enfim, gente, esse é o barulho que a gente ouve todo dia. Todo dia, quando dá esses ventão, gente do céu. Mas, enfim, hoje eu preciso fazer algumas coisas. Ah, e vocês vão acompanhar o nosso dia, tá? Eu tento falar mais alto do que o vento e o vento parece que eu subia mais. Mas, enfim, pessoal, se vocês são novos, já vai se inscrevendo, deixando o like, curtindo, comentando, compartilhando. E eu tô assim, tudo de preto. Coloquei essa caixa réu, né? Caxa réu. Calça preta. A única cor é minha botinha azulzinha. Que de longe parece preta também. A gente tá assim. Gente, eu tô com uma... Eu tô com essa bota, uma calça legging e uma meia calça. E mais uma meia calça, né? E ó, gente, eu tô com uma blusinha preta, uma blusinha cinza e essa daqui por cima. Que preta, Fia. Cinza? É cinza escuro, cinza clara e o rosinho roxinho? É. Enfim, tá ali, ó. Então é isso, gente. Eu também separei um blusão pra pôr por cima. O Reginei começou a se arrumar. A gente precisa sair daqui meio dia e meio. A gente são 11 horas. 11 horas. Meio dia. Já separei os documentos que eu preciso levar. Ainda pra ajudar, a Julia deu uma alergia. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Gente, aqui, ó. Tá vendo esse calombo aqui, ó? Não sei se vai focar aqui. Vira um pouquinho, Fia, né? Acho que aqui tem na mão também, ó. Aqui. Aqui. Ó. Nas costas, enfim. Essa é uma aqui. Ela é bem alérgica. Uma aqui a gente tá indo agora no otorrino, né? Por causa da renita alérgica dela. E ela também tem alergia a picada de qualquer coisa. Então, alguma coisa deve ter picada. Vou ter um cerizinho pequeno. Daí, a gente já vai aproveitar. A gente vai passar por um médico. Se eu não conseguir passar lá, eu já marco uma consulta. Mas, enfim. Então, é isso. O que for acontecendo, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Oi, gente. Olha quem apareceu. Eu estou aqui no centro de Colombo, gente. A Julia tá aqui, ó. Oi, pessoal. Jogando. É, a gente tá parado aqui. O resto foi ali na loja rapidinho. Mas, enfim. Eu tô indo lá ver meu título de leitor. Que aconteceu alguma coisa. Então, eu preciso ir lá dar uma olhada. Já aproveitar que eu tô aqui. Já passo lá. Saí lá do postinho. E a Julia vai ter que fazer um monte de exame. Vai ter que passar por um especialista em... Em alergia. Tipo, uma pessoa especializada em tipos de alergia. Porque... Ela tem... Pelo que eu entendi, ela tá com renite. Tá com sinusite. Tá com tudo. Daí fora isso, ela tá com alergia no corpo. Eu não sei. Só sei que, resumindo. A alergia dela é bem forte. Ela vai começar um novo tratamento. Acho que de dois meses agora, esse daqui. Finalizando de dois meses, daí provavelmente até lá já deve ter saído com especialista. Tanto com especialista em... Ela agora tá fazendo um especialista de... Que é o otorrino, né? Fora isso, ela vai passar pelo especialista de alergia. E passar pela clínica geral, né? Clínico geral. Que é a pediatra dela, né? Que vai examinar. Vai ver todos os outros exames. Enfim. Paciência. A gente tem que trabalhar, né? Em cima disso. Ver o que a gente pode fazer. Ela pediu pra mudar bastante coisa no quarto dela. Em relação ao urso. Cobertas. É... Tudo. Então, eu vou... Vou ver essa semana. Vou... Ver o que eu vou fazer. A médica pediu pra... A lavagem das cobertas dela. Descer até duas vezes na semana. É... Em relação ao urso. Vou ter que tirar tudo. É... A coberta. Tem umas que ela pediu pra mudar. Enfim, gente. Vou ter que me adaptar a essa nova rotina. Vou ver como que eu vou fazer. O que que eu vou começar a fazer. É... Paciência. Essa é a palavra. Vamos ter que ter paciência. E vamos ver o que a gente vai fazer. Mas, enfim, gente. Só queria comentar isso. E agora eu vou... Resolver os meus B.O.s agora, né? As goras. As goras. Então, eu vou resolver lá meu B.O. E depois eu volto com vocês. Tá bom? Gente, acabei de chegar em casa. E olha isso. Me arrebentou a bolsa. Eu tive que fazer um nó aqui, ó. Chegando lá no tribunal, lá eleitoral, lá, né? Por causa do meu título. Arrebentou. Olha isso. Ai. Minha bolsinha que eu tanto gosto. Vou ter que transferir. Agora eu vou ter que tirar tudo aqui. Trocar. Vim aqui em casa fazer isso. Mas, enfim. Fazer o quê, né? É a vida. É a vida. Oi, gente. Olha quem apareceu. Nem filmei mais nada pra vocês. Eu nem lembro onde eu parei, gente. Mas deixa eu fazer um resumo. Então, eu fui no médico. Passei lá ver meu título. Deu certo. Graças a Deus. Direito aqui, ó. Olha, gente. Deu, eu peguei e já aproveitei e passei no coxinho. Marcar o retorno dela. Já marquei. Tá tudo certo. Passei na farmácia comprar mais um remédio, né? Que a médica pediu. Já vou mostrar aqui pra vocês. Mas já, ó. Lavei a louça do almoço. Que eu não tinha lavado. Que a gente chegou, era três. Tipo, a gente almoçou e já saiu, né? Então, ficou toda a louça. Tá tudo... É... Tava tudo na pia. Eu cheguei agora, lavei. Passei no mercado. Que o rei queria fazer macarrão. Daí, eu já até separei já aqui as coisas. Porque ele que vai fazer. Daí, não tinha verdura, sabe? E amanhã é dia de verdura. Daí, eu peguei e já aproveitei. Nossa, o senhor que eu vi, né? Cebola. Cebola. Mas, enfim. Eu até separei aqui as coisas já pra ele fazer. Então, já arrumei a pia pra ele fazer. Daqui a pouco ele vem. Mas, eu nem lembro mais o que ia falar. Mas, enfim. Eu vou agora colocar de olho pra tomar banho. O que foi, filha? Nada, gente. Só tô aqui pra acomodar mesmo. É, eu vou colocar de olho pra tomar banho. Ok. Por causa da alergia, a precipação, produtinho no corpo. Mas, enfim. Eu vou mostrar pra vocês o remédio aqui, ó. Pera aí. Esse remédio agora aqui, ó. Pediu pra usar. Passei R$60,00. Olha só. Isso aqui, ó. Vai usar por dois meses esse medicamento aqui, ó. Vai ser uma esguichadinha por dia, né? Mas, enfim. Diferente. Tem 120ml? Não sei. Enfim. Mas, ela vai ter que usar. Agora, eu vou mandar ela tomar banho pra passar o remédio no corpo, por causa da alergia. Daí, usar esse nariz e assim segue a vida, né? Então, até depois. Bom dia, gente. Quarta-feira hoje. Já acordei faz tempinho já, só que eu tava deitada. Daí, agora, levantei e tomou um café. Olha o cabelo. Tô daquela prendidinha disfarçada, né? Mas, enfim. Ontem de noite, no resto, fez a janta. Tomei toda a louça. Tá tudo limpinho. Só vou tirar a carne pra daqui a pouco fazer, né? Gente, eu falei quarta-feira, né? Eu acho que hoje é quinta. Hoje nem é quarta, hoje é quinta. Meu Deus do céu. Que isso, gente? Tô perdida. Então, hoje é quinta-feira, gente. Enfim. Hoje eu vou ter que dar uma ajeitada na casa. Eu vou também fazer uma nova programação, né? Pra Rádio Júlia. E vamos ver como vai ser. Então, é isso. Hoje eu vou... Acho que eu vou recolher essa roupa hoje, porque provavelmente já estão todas seis. É. Deixa eu abrir essa janela também. Ai, que mentinho gelado. Nossa mãe. Então, é isso, gente. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Depois eu volto. Nossa. Depois eu volto com vocês, tá bom? Porque eu vou aproveitar pra tirar também a carne pra fazer de almoço. Fazer uma carne de panela hoje. Então, é isso. Depois eu volto, tá bom? Oi, gente. Olha quem apareceu. Tá eu aqui. Tudo descabelado já. Tava mexendo com a Rádio Júlia e acabei esquecendo. Ela tá tomando banho. Cansei. Eu comecei a dar aquela arrumada aqui, né? Pra mim ver o que eu vou fazer primeiro. Eu ia levar ela pra escola, mas a princípio eu não vou levar. Vou ter que levar ela no postinho, porque ela tá bem desferidinha, que ela tava, né? A irritação tá bem pior. A médica falou, se não melhorasse, era pra levar pro médico. Então, estou arrumando ela. Tá ali. Saindo do banho agora, cabelo? Tudo molhado, tudo molhado. Ai, ai. Vai lá peiteando lá. Tá bom, mãe. Daí, eu comecei aqui a arrumar as coisas pra mim dar uma olhada, ver o que que eu vou tirar. Hoje, eu não vou fazer muita coisa aqui, mas a princípio eu vou tirar os ursos já. Vou fazer uma seleção, vou tirar os ursos. O que foi? Vou, aos poucos, vou começar mexendo, tirando as coisas. Mas, como hoje não vou estar com muito tempo, então, ao menos os ursos eu já quero liberar hoje. Pera aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, essa aqui é uma bolsa que minha irmã deu pra ela. Então, essa aqui vai ficar, porque é uma bolsinha, né, gente? Dá dó de jogar, né? Então, tá aqui, esse vai ficar. Esse dali vai ficar, porque esse urso eu ganhei do meu pai, legítimo, quando eu tinha, eu acho que uns seis, sete anos de idade. Então, ele é a única lembrança que eu tenho do meu pai, ó. Ele até tá queimadinho ali, ó. Mas, é uma que eu não vou me desfazer. Se precisar, eu vou tirar ele daqui e vou guardar em outro lugar. Mas, não vou me desfazer. Aqui, esse aqui também não. Porque esse aqui tá novinho. Novinho, novinho. Esse aqui é o seu tapete dela. Daí, aqui, ó. Eu vou tirar esse livro aqui pra vocês verem. Olha só. Olha só. Pra que cotonete, gente? Pra quê? Se ela pica tudo. É complicado. Peraí, deixa eu fazer aqui, eu já mostro. Gente, aqui, ó. Tem um monte de coisa. Tem boneca, tem urso. Mas, a maioria são ursos, ó. Olha esse aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro presente que a gente me deu. Logo que a gente começou a ficar. Então, como é que eu vou me desfazer? Ai, gente, olha isso. Daqui pro ursinho que ela ganha de aniversário de um ano. Olha, como é que eu vou fazer, gente? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. Olha. Mas, vão ter que ver. Vou tirar aqui os brinquedos. Olha. Tudo bonitinho. Ai, que dó. Mas, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer, ó. Tudo novinho os ursinhos, né? Eu vou ter que fazer a seleção aqui. E vou ter que ver o que eu vou fazer, gente. Não dá. Então, vamos ver. Peraí. Gente, eu tirei tudo isso aqui de urso ali, ó. E vocês viram que eu comecei a espirrar só de mexer nos ursos. Então, realmente, os ursos vão ter que sair. Não tem o que fazer. Ali eu só deixei brinquedo por enquanto. Porque, provavelmente, lá tem mais urso dentro da gaveta. E aqui eu tenho que dar mais uma mexida. Só que agora não tenho mais tempo pra mexer hoje. Então, vai ficar assim a cozinha dela improvisada. E, aos poucos, eu vou ir tirando. Então, essa daqui já é um tanto que eu vou ter que tirar agora. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vou pôr realmente pra doar. Eu vou... Ó, são ursos todos novos, mas não tenho o que fazer. Eu vou tirar aqui e ver qual que ela vai querer. Eu vou guardar. Vou pôr num saquinho, guardar. Porque eu... Peraí, tô abaixada aqui, ó. Eu conversei com a médica. E ela falou que se eu deixar um pouquinho só de urso, não muito, tipo, o mínimo possível, eu lavar ali, tipo... Isso, ela falou, um mínimo de dois a três ursos, tá? Ai, peraí, tá passando barulho de moto. E eu lavar, tipo, uma vez por semana, em 15 dias no máximo, ela pode ter urso no quarto. Então, o que eu tô tentando me planejar. Uma vez por semana, lavar os tapetes dela. Uma vez a cada 15 dias, lavar alguns ursinhos que vai ficar. E agora, em relação à coberta, eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Porque como que eu vou lavar a coberta nesse frio, né, gente? Porque tá frio, a temperatura já baixa. Eu moro em apartamento, não seca rápido. Então, algumas mudanças vão ter que ser feitas. Então, eu vou aos poucos. Então, hoje eu vou fazer isso daqui. Não sei em que horas que eu vou chegar, então eu não vou prometer que eu vou terminar hoje. Provavelmente amanhã, sexta-feira, eu pego as outras coisas. Vou devagarzinho, eu vou me programando e me ajeitando. Porque não adianta eu tentar também fazer uma vez só, que eu vou acabar me perdendo no que eu preciso fazer. Então, como vocês também já sabem, eu limpo o guarda-roupa dela em cima, que ela não é até o teto. Em geralmente de três, em três meses. É uma coisa que eu não faço com muita frequência. Então, é uma coisa que eu vou precisar mudar também. Porque querendo ou não, é um lugar que junta pó. Então, acho que uma vez por mês eu vou ter que fazer isso daí também. Então, mas tudo vai se ajeitar, gente. Então, vou pegar, vou separar já esse daqui. E já vou pôr algumas coisas pra doar, tá bom? Oi, gente! Olha quem apareceu. E apareci como, ó, quando o café é aqui, ó. Peraí, tô... Cheguei agora lá do postinho. Levei a Júlia, né? Tive que levar lá. Por causa da alergia dela. Daí passaram mais um... Passaram um antialérgico nela. E realmente ela tem alergia de picada de insetos, essas coisas. Daí como mexemos com porra esse final de semana. Então, atacou. Algum bichinho picou ela e tá atacada. Mas, enfim, agora estamos aqui na minha mãe, vim trazer uns negócios que era do meu pai e tava lá em casa. Daí eu tô aqui passando café. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ah, o copo. Aqui, ó, filha. Daí agora eu tô aqui passando café. Pra tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu acho que minha irmã vem. Só que eu não sei se eu vou estar aqui. Que eu vou ter que passar pra frente, fazer outras coisas. Ai, gente, olha só na correria. Vai só licuando e passando bem na frente. Mas, enfim, voltando lá. Ela tá bem, graças a Deus. Só pediu um antialérgico. Pra tomar. É, pra comprar um sabonete. É um sabonete que você dá, tipo, a criança toma um banho. Daí você faz a espuma nela. Deixa a espuma secar. Daí no outro dia ela toma banho pra tirar a espuminha. Mas, enfim, eu tenho que comprar isso aí ainda. Daí o antialérgico eu peguei lá no posto mesmo. Que eu fui no UPA do 24 horas, né? Pelo SUS. Então, ó, tá bem? Fiquei três horas lá. Fiquei três horas lá. Mas, enfim, não tem o que fazer. Mas agora, gente, eu vou finalizar aqui. Vou tomar um cafezinho pra esquentar. Que eu tô com um frio, um frio, um frio. E depois, se eu for gravar mais alguma coisa, eu venho conversar com vocês. Porque esse vídeo tá mais conversado do que mostrado, né? Mas, enfim, gente. Até depois. Oi, gente. Olha quem apareceu ali com a blusona. Porque tá um frio. Um frio. Gente, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu sei que eu não gravei muita coisa hoje. Foi mais uma correria. Mas isso daí é minha... Foi uma rotina de hoje. Foi o meu dia. Tô aqui dando banho. Então é isso. Eu tentei filmar o máximo que eu pude pra vocês. Mas a gente se programa de um jeito e acontece outras coisas. Que foi o que aconteceu. Que a gente precisou ir pro hospital. Mas, enfim, são detalhes. Mas muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de escrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Um beijão pra cada um de vocês e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.